Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Anabella Farias e este aqui é o meu bendróbio mascato. Porquê que eu estou aqui a mostrar com ele? Porque ele é mais alto que eu, como se pode ver aqui, ele tem um 2 metros e 20, eu vou virar a câmera e vou-vos mostrar, ele tem 3 hastes florais, eu hoje não tenho muito tempo porque estou a trabalhar, mas como as flores duram mesmo muito pouco, aproveitei aqui um bocadinho que tinha para passar aqui e vos mostrar. Então, aqui está o meu dendróbio mascato, esta haste ainda está a abrir, mas estas já estão aqui abertas, são hastes grandes e tem aqui uma terceira haste, eu só encontrei 3, não sei se tem mais, também não explorei muito o assunto, e tem este aqui, esta aqui, esta é a primeira haste que abriu, já está aberta desde domingo, não tive oportunidade mesmo de fazer, faz assim um género de sapatinho label, como se vê, pronto, é isto, tem um cheiro almíscar, não sei muito bem definir, eu pessoalmente não gosto, não gosto muito, é uma planta muito interessante, mas que para quem não tem, para quem não tem muito espaço, não é uma planta viável, esta já tem 2 metros e 20, é mais alta do que eu, portanto, é preciso ter atenção, ao contrário de tudo o que se diz, o meu é cultivado na rua o ano inteiro, embora eu no inverno o protejo desta zona, só para vos mostrar, eu tenho aqui um sombrito, não sei se conseguem ver, este sombrito é de 25%, ou seja, ele é dobrado, e faz aqui um efeito de 50%, e ele está aqui debaixo, portanto, há chuva, ou frio, ou calor, ou tudo, no inverno, eu passo ali para debaixo de uma baranda, fica com as mesmas condições, só que não apanha chuva, para não apodrecer as suas raízes, pronto, é só isto, é uma planta grande, como se pode ver, só para terem uma ideia, os pseudobobos são grossos, estes são os novos, que estão a sair, e os de trás, sempre os meus dedos, são mesmo grossos, pronto, eu cultivo num substrato bastante argil, que é a casca, a casca, a casca que eu utilizo é a orxiata, e esta parece-me ser a 912, com argila expandida, no fundo, tem pedra, pedra do rio, para evitar que o vaso tombe, embora, embora, já aconteceu, ele tombar, pronto, é isto, o meu Dendrobium, Moscatum, vou ver aqui, ah, e o Duco, com os macotos, só, 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 pronto, aqui está, a haste grande, postei aqui uma mais pequenina, que vai ainda abrir, tem esta aqui, que está a abrir hoje, ainda não abriu, ainda tem aqui, tudo, fechadinho, aqui os, aqui os, sapatinhos, ainda não abriram, pronto, é isto, está bem, espero que gostem, Dendrobium, Moscatum.